Muito bom dia, estamos reiniciando o nosso curso continuado de comentários e glosas, registros sobre registros, como de hábito, fazendo algumas incursões em textos já publicados pela Uniregistral, aos quais textos todos podem ter acesso no site da Uniregistral, bem como inscrevendo-se neste site e ter também a possibilidade de rever os vídeos anteriores deste curso. E obter, com uma determinada comparência às aulas, um certificado a propósito do curso. Quero agradecer mais uma vez o patrocínio da Uniregistral e muito pessoalmente ao presidente da Arisp, o doutor Francisco Caimundo, a doutora Maria Micalópolis, que é a nossa tônica ateniense aqui no nosso curso e que tem incentivado muito a realização destas aulas. Um cumprimento que vai desde o trabalho administrativo e técnico valioso aqui do pessoal da Uniregistral, mas hoje, de modo particular, ao jurídico da Uniregistral, liderado pelo meu grande amigo e competente, desembargador José de Mello Junqueira, e também ao Departamento Comercial. Peço licença para fazer uma saudação ao público que nos acompanha, também pela via informática. Em primeiro lugar, a eminente registradora da comarca de Ribeirão Preto, a Mari Lúcia Carraro, muito competente e que tem feito uma divulgação muito grande do nosso curso lá em Ribeirão Preto. Quero também saudar e agradecer ao apoio consistente e integral de alguns alunos do Estado do Ceará, em particular, a registradora Margarete Maia e a registradora Thaís Luciana Castelo Branco, que, além do mais, é uma técnica informática e tem prestigiado muitíssimo aqui o nosso curso. Um agradecimento também muito especial ao nosso público do Estado do Maranhão, que vai se tornando dos mais simpáticos. Ali eu tenho um grupo que já não é propriamente um grupo de alunos, é um grupo de amigos. Eu quero saudar esse grupo maranhense e também, por extensão, o nosso público baiano, a Helen, da Simone e do Vinícius, na pessoa de duas registradoras do Estado do Maranhão, a doutora Graciana Gomes Soares e a doutora Jéssica Rocha. As duas eu peço que assumam esta bandeira de representar todos os registradores que nos assistem do Estado do Maranhão. Minha saudação também à minha colega, querida amiga, a doutora Sara Gama, hoje em correição na cidade de Imperatriz. E também, agora, saudando pessoalmente a presença da eminente procuradora do Estado, que é um prestígio para nós, a doutora Ana Paula Zomir, aqui presente, o que muito nos honra. Agradeço também, agora, cumprimentando ao vivo a chegada do presidente Francisco Raimundo aqui entre nós. Parabéns para o doutor Guilherme, quer aniversário, está ficando quietinho, eu vim aqui só para o final. Muito obrigado. Quarenta anos, não é certo. Quarenta anos, sim, está bom? Obrigado. Muito obrigado. Bom, vamos hoje para a aula do registro sobre registro número 10. Mas, antecipando, queria dizer-lhes que vamos fazer também hoje o sorteio, não apenas de um exemplar deste nosso Sociedade Jurídica e Crise del Mundo Pós-Moderno, que é a edição espanhola da editora Marcial Pons, de Madrid, de um pequeno livro que eu já havia publicado aqui em português. Mas, graças à doação de uma das nossas alunas aqui presenciais, vamos fazer o sorteio de dois exemplares deste livro ao final da nossa aula. Isso para aqueles, naturalmente, que, de acordo com as regras da Unirregistral, para aqueles que compartilharem o link durante a transmissão. Podem os presentes aqui também compartilhar. Bom, muito bem. Vamos lá ao número 69 do registro sobre registro, que trata da primeira parte do princípio da inscrição. É muito provável, digo eu no texto, que a inscrição e a publicidade devam classificar-se entre os princípios institucionais ou suprapositivos. Na verdade, eu já havia antecipado isto aos senhores. Eu comecei essa ideia de que havia princípios institucionais, a insistência nisso, há mais ou menos uns 15 anos. E eu fiz com uma certa restrição, um certo constrangimento, de maneira que eu limitei um tanto a afirmação de quais seriam os princípios institucionais, centrando-os em dois. A segurança jurídica, como finalidade do registro, e o princípio da independência. Mas, com tanto mais de desenvolvimento e meditação, parece-me que eu não vejo como considerar que um registro possa existir sem inscrição e sem publicidade. Isso não depende da lei. Não pode haver uma lei que diga, olha, há um registro público, mas não haverá inscrição nele. Isso seria frustrar a própria natureza do registro. Daí que eu começo a entender, já havia antecipado isso em algumas aulas atrás, que os princípios da inscrição e da publicidade são também eles princípios institucionais, suprapositivos. Talvez, politicamente, não com a mesma importância do princípio da segurança jurídica e do princípio da independência, mas, onticamente, com a mesma importância. Feita essa observação, digo porque não saberiam entender e efetivar os registros públicos sem inscrição e publicidade. Tentem imaginar esse absurdo, um registro público que não tivesse inscrição. Não tem sentido isso. Portanto, pela própria natureza do registro, nós temos que considerar que esses princípios são institucionais, ou seja, suprapositivos. Estão além e antecedentes a qualquer norma posta. Embora, quanto à publicidade, notem bem, seja possível uma inscrição com reserva de conhecimento. Não é uma inscrição sem publicidade, mas com reserva ou restrição de conhecimento, que é o caso, por exemplo, das aeronaves militares. O nosso registro aeronáutico brasileiro possui reserva de publicidade. Não é que não haja publicidade. Há alguma publicidade, só que essa publicidade não é livre. De certo modo, se nós formos ver isto em alguns sistemas estrangeiros, pensemos no caso típico da Espanha. A Espanha não tem uma publicidade aberta como a nossa no registro de imóveis, porque eles padeceram o problema do terrorismo e sabem que não podem divulgar esses dados abertamente. Então, isso depende de requisição ou do próprio interessado, ou de um tabelião, ou da administração pública, ou do Poder Judiciário. É, portanto, uma certa reserva de conhecimento. Mas não deixa de ser publicidade. No caso do nosso registro aeronáutico brasileiro, também há uma reserva de conhecimento das aeronaves militares por motivos evidentes de segurança nacional. Mas há publicidade. Portanto, o fato de nós termos uma publicidade reservada ou restringida não significa negação da publicidade em nenhum caso. O princípio da inscrição no registro predial consiste num critério ordenador da forma e dos fins dos atos relativos à Constituição, modificação e extinção de direitos reais sobre imóveis, segundo já um aspecto formal, a maneira de sinalizar-se, e também conforme um aspecto substantivo, o efeito do sinal para o status publicitário correspondente. Notem que se trata de direitos sobre imóveis, não necessariamente de direitos reais sobre imóveis. Direitos sobre imóveis significa, tendencialmente, neste caso, voltados aos direitos reais, mas não necessariamente referíveis a eles. Seria de todo o possível, e acho mesmo que poderia ser recomendável pensar-se em registrar-se o comodato. Nenhum problema. Ainda que seja discutível se a posse é ou não de direito real, em alguns ordenamentos jurídicos se tenha demitido o registro da posse. Isso é um problema de escolha legislativa. Sabemos, por exemplo, que a alocação no direito brasileiro é de direito pessoal e, no entanto, é registrada. Portanto, não imaginemos que haja uma exaustão no registro público imobiliário de temas que tenham como efeito a transcendência real. É perfeitamente possível, e no caso brasileiro temos alguns exemplos disso, tratar também de temas constitutivos de direitos, ou instintivos, ou modificativos de direitos pessoais. Embora isso seja certo, haja uma tendência a que se atenda aos direitos reais. Um conceito adequado da instituição registral não prescinde da referência à inscrição. Sistema de publicidade provocada e estável de situações jurídicas prediais. Provocada porque ela não é espontânea. Eu já contei aqui, em alguma outra ocasião, eu andando pelas ruas de Coimbra, verifiquei a existência de um sistema espontâneo de publicidade. Morria alguém, ou se casava alguém, e colavam-se alguns cartazes na parede. O próprio interessado vai lá e cola no cartaz. De fronte na igreja da Portúncula, em Assis, há um tabuleiro de madeira, e ali são colados certos avisos. Casamento, batismo, primeira comunhão. São formas de anúncio espontâneo. Não são provocados propriamente. Isso não é um sistema. Em rigor, não é um sistema. É da publicidade. É, da publicidade. Coloca lá. Quem vai, aquela coloca. Palmeira campeão também. Quando se achar um título, por exemplo, mundial, vai se colocar com mais destaque nisso. Outra coisa interessante. Eu era juiz em Jundiaí, há muito tempo atrás, e certa vez eu ouvi um anúncio oral, por meio de alto-falantes, dando a notícia de morte de alguém. Porque isso é um sistema que aí já não tem estabilidade. O problema de ter um sistema provocado e estável, o problema não, o centro disso, é a possibilidade de recuperar a informação. Nós todos temos sistemas. Às vezes, você recebe um papel, uma carta, alguma coisa, guarda-se dentro de um livro, numa biblioteca. É perfeitamente possível recuperar. Mas como recuperar essa informação? Em qual livro está? Em qual parte? É isso que falta, o caráter de sistema estabilizado. Muito bem. Sistema de publicidade provocada, publicidade estável, de situações jurídicas prediais. Nós, adiante, lá para frente, daqui a algumas aulas, vamos ver que esse conceito de situação jurídica vai se projetar num conceito um pouquinho mais específico, que não deixa de ser, de algum modo, situação jurídica, que é o conceito de status jurídico. Isso nós vamos ver adiante. Que opera mediante inscrição de fatos, atos e negócios jurídicos, e cujo fim é o de assegurar, formalmente, alguns interesses da comunidade. O vernáculo inscrição provém do supino do verbo latino inscribo. Esse supino é inscriptum, de que adveio o substantivo inscripcionis, em terceira declinação, com as excepções de escrito, marcado, assinalado, gravado, registrado. Mas também curioso aqui, tem também o sentido de não inscrito. inscriptum é tanto o escrito quanto o não inscrito. Por quê? Porque o prefixo de inscriptum, ou seja, esse in, atua também sob o modo de negação. Nós temos isso em português, competência, incompetência, hábil, inábil, apto e inepto, ou seja, negativa, com o prefixo in. Também no espanhol, necessário, innecessário. Então, esse in atua também como negação do que vem à frente. De maneira que a palavra inscriptum tanto significava aquilo que está escrito, adotou-se isso, como aquilo que não está escrito. Dependia do contexto, saber se se usava num sentido ou no outro. Dessa maneira, é a mais ampla ideia de sinal, e não apenas de signo literal, a que preside o conceito do princípio da inscrição imobiliária, em ambos seus aspectos já aqui referidos. Isso é interessante. Hoje, talvez, seja mais fácil para nós aferirmos isto. Com a ideia de que seja possível, por exemplo, na Espanha, sim, imediatamente se vai verificar uma matrícula, é possível saber visualmente como está o imóvel. Seja porque se verifica por meio do satélite, seja por meio de um mapa, de uma planta. Então, nós temos já o sistema visual. E já se fala que, para atender a certos déficits físicos, seja já pensável em uma matrícula e com registros ou inscrições que sejam auditivas. Ou seja, por exemplo, para que um cego possa saber qual é a descrição que constitui o imóvel, seria perfeitamente possível. Hoje, com os meios técnicos facilitando essa tarefa, nós começamos a compreender que os sinais não são necessariamente signos literais, ou seja, letras. Eu quero apenas fazer um parênteses aqui para saudar mais uma vez a presença do nosso eminente colega da maestratura, doutor Ricardo Felício Skaff, juiz de Guarulhos, e que tem nos prestigiado toda semana aqui para a honra nossa. O sinal, o signo, é algo que serve de meio para o conhecimento de alguma coisa. Está em latim, percode aliquis devente inconscionem alterius. A palavra de São Tomás de Aquino, de sorte que o sinal é um significante e remete de imediato ou não a um ente sinalizado ou significado. Ou seja, não é simplesmente um sinal qualquer. Se eu estivesse aqui com esse lápis riscando alguma coisa, haveria, de certo modo, algo escrito. Mas não é um mero sinal, não é simplesmente uma expressão qualquer, de um vazio conceitual. significa alguma coisa, remete a, não é só expressão, mas é também conteúdo. Não é só um sinal, um significante, um sinalizante, mas é também um significado. O sinal, pois, e paraloga, é um instrumento expressivo e comunicativo. Primeira coisa, de conceitos. e depois das coisas compreendidas nesses conceitos. Ou seja, imediatamente o que o sinal faz é exteriorizar ou externar um conceito. E indiretamente este conceito está referido a uma coisa e, portanto, o sinal também se refere à coisa. Deixou dito Aristóteles, mais uma vez aqui, chamemos a atenção para a importância do pensamento desse grande sábio filósofo grego. Como disse, deixou dito Aristóteles, no Peri-Hermeneas, que as palavras escritas e palavras são signos, exprimem as palavras orais. E ambos esses modos de palavras, orais e escritas, são um código variado na vida humana, conforme os tempos e os lugares. Isso é evidente para todos nós. Ou seja, a variedade de línguas, no tempo e no espaço, é um fato com o que nós temos que conviver e todos sabemos. Isso é notório. Mas se elas, de fato, essas palavras não são idênticas, expressam, contudo, no vário de sua historicidade, na variedade de sua manifestação, as universais paixões da alma humana. Tanto quanto universais são as coisas de que as paixões são imagem. Tendamos paixões aqui, não no sentido afetivo, necessariamente, mas daquilo de que o intelecto ou outros órgãos ou outras faculdades humanas padecem. Assim é possível a comunicação humana, ainda que as palavras orais ou escritas não refiram diretamente às coisas do universo. Mas isto sim exprimam as paixões da alma, que são comuns a todos os homens. Paixões essas, como se disse, que se formam por impressão das coisas que, por igual, são comuns ao conhecimento de todos os homens. Então, o que acontece? As coisas são comuns. Nós, seres humanos, padecemos de algum modo daquilo que percebemos, daquilo que captamos da realidade, também de modo comum. Um italiano, um francês, um árabe, ou seja, todos nós temos a mesma construção, a mesma natureza humana e, apesar dos modos culturais variados, temos o mesmo tipo de paixão. E o que varia, sim, é a forma ou a expressão com que nós referimos essas paixões e as coisas. Ou seja, o ser humano, nós captamos um ser humano. Igualmente, para todos nós, em toda parte do mundo, captamos do mesmo modo. Em qualquer tempo, captamos do mesmo modo. Mas as expressões com que nós vamos referir isto, isso varia ao longo do tempo. Ainda hoje, nas várias línguas, nós temos termos distintos para significar isso. Se não for assim, não seria possível tradução, não seria possível comunicação de ideias entre um povo e outro, porque não haveria paixões universais, nem coisas que pudessem ser universalmente captadas. Seria o reino completo do caos nominalístico. Consideremos aqui, em breve excursão, antes de avançarmos no específico exame das funções da inscrição ou assinarativas do registro de imóveis, o fato de os homens não poderem viver sem sinais. Isso é importante. Trata-se, de fato, com isto, de um dado universal. Fossem os homens animais inclinados a viver solitariamente, assim comenta Santo Tomás numa passagem do Pernier Menezes e Aristóteles, não lhes seriam necessários os sinais. Efetivamente, se nós pensarmos no Robson Crusoe, na sua ilha deserta, para que ele precisava de sinal? Se ele não quer comunicar nada a ninguém? Não há necessidade de sinal. Os sinais só são necessários porque os homens não são inclinados naturalmente a viver de morte solitária. Todavia, os homens são naturalmente políticos. Talos ao afirmar, há muitas vezes, a secular lição de Aristóteles, que está logo nas primeiras páginas do livro da Política, que ele diz que o homem é zoon politikon, ou seja, um animal político. E isso justifica a afirmação de Eugênio Dors, de que o homem é zoon animal que habla, que habla e que escreve, ou talvez melhor, inscreve, grava, desenha, marca, que a inscrição é um conceito mais amplo. Duas observações. Quando Aristóteles fala em animal político, significa animal que vive na polis. A polis é a cidade considerada do ponto de vista pessoal, da sua organização efetivamente política, e não como urbis, não como construção. Essa diferença entre tívitas e urbis. E Eugênio Dors foi um grande pensador espanhol, pai do grande romanista Álvaro Dors. É de Dors, deste Eugênio Dors, ainda a observação de que a constância da linguagem na convivência humana, embora não indique uma determinação natural de um código comum de palavras, orais ou escritas, confirma que o homem é um ser naturalmente expressivo e comunicante. Ou seja, o homem é naturalmente alguém que sinaliza e sinaliza de modo significativo. É um sinalizante que significa. O homem usa dos sinais para expressar as suas ideias, expressar os seus sentimentos, expressar a sua vontade, etc. E falar em vontade àqueles que tiverem vontade eventualmente de... Hoje, excepcionalmente, dois exemplares desse livro, graças à generosidade de uma das alunas aqui presentes, basta que compartilhem o link enquanto nós estivermos dando aula que haverá um sorteio final destes dois exemplares. É o livro Seguridade Jurídica e Crise do Mundo Pós-Moderno editado pela Marcial Pons. A história do sinal acompanha a história da humanidade. E isto vem ilustrado em resumo, por exemplo, pelas pedras de limites do direito babilônico, o escudo rus, que eram pedras colocadas no terreno para limitar e fazer exatamente cumprir a função social da propriedade. de tal sorte que se saiba o que é de um do que é de outro através de uma sinalização. Isso se fazia primitivamente por meio destas pedras. Aqui se dava muito respeito, eu tenho chamado muita atenção disto, como havia um certo vínculo de natureza religiosa em relação a esse tipo de conduta, as pessoas respeitavam efetivamente as pedras que eram colocadas para demarcar, seja, indicar os limites do que era de um do que era de outro ou são para simplesmente indicar a propriedade como ocorre com os orói gregos, que eram pedras que indicavam quem era a propriedade de determinados imóveis. São testemunhos de cratofanialítica. Aí vamos lá. O que é uma cratofanialítica? Expressão técnica que muitos conhecem, mas não custa aqui referir. Kratos significa força, por isso nós temos aí essa palavra democracia, plutocracia, aristocracia, são palavras que são conhecidas aqui, monocracia, palavras conhecidas do português. E vem do grego kratos, que significa força. Fania significa aparição, manifestação. Por isso nós também temos aqui hierofania, epifania. Então, kratosfania é manifestação de força. Do que? Lítica. Lítica significa pedra, ou seja, manifestação de força das pedras. Naturalmente, com sentido religioso. Aqui também se referiram os estudos de Mirtia Eliade. Esse Mirtia Eliade foi provavelmente o maior conhecedor de história da religião que já houve, das religiões que já houve no mundo. Ele era um pensador romeno, nasceu na Romênia no início do século passado, depois não conseguiu, andou preso em campos de concentração na Romênia, acabou tendo de sair de lá, se naturalizou norte-americano, quando lecionou desde meados da década de 50 até a sua morte em 1986 na Universidade Americana. Era um pensador, conhecia profundamente o tema da mitologia, foi professor de filosofia há bastante tempo, aliás, com uma especialização na metafísica de Aristóteles, lecionou na Romênia como metafísica de Aristóteles e fora dela, andou lecionando em Paris e em outros lugares, mas que também tem uma importante, talvez seja a maior incursão na história das religiões, porque em português há alguns livros dele e é um autor que vale a pena sempre compulsar. Muito bem, Mito Eliade havia tratado dessa cratofania chamando atenção para a dureza, rudeza, o poder, uma subsistência que desafia as precárias condições humanas. era isso mesmo, ou seja, a pedra é rude, forte, ela desafia a nossa precariedade, nós somos fracos, nós somos débeis, apresentamos problemas, a pedra não, a pedra apresenta rudeza, é por isso que ela é utilizada, ela manifesta força e a partir daí ela passa a adquirir dentro dessas religiões primitivas um certo caráter mítico, religioso, pois. Assim, o valor sacral das pedras para os primitivos deriva de sua função simbólica ou imitativa de alguma coisa diversa dessas pedras, exatamente deriva do seu papel de força, de dureza. Por isso as pedras, essa afirmação é de Mito Eliade, mais e antes se usa o modo de instrumentos do que são adoradas. São pedras que servem como armas de combate, insígnios de poder, guardiães das sepulturas, vejam lá as pedras funerárias. os meníris não eram só uma coisa do Asterix, os meníris efetivamente insíduos, essas pedras pontiagudas cravadas no solo e com uma certa demonstração de algum caráter religioso. Também os dolmens, esses são túmulos coletivos, algumas vezes compostos esses dolmens também de meníris. Daí também sua função de objeto ritual, por exemplo, as pedras fertilizantes. Algumas pedras, as moças se escorregavam pelas pedras quando tinham problemas de fertilidade, entendendo que essas pedras atuariam ao modo de fertilização, torná-las férteis. O interessante é o seguinte, é provável que não por força biológica ou mineral ou alguma coisa se desse, mas sim por força de convergimento psicológica. Eu sempre observo essa circunstância muito curiosa. Os ordalhos atuaram ao largo de dez séculos da história humana por algo terá sido. Se ele sempre desse os mesmos resultados, a população antiga, que provavelmente não era menos inteligente do que a nossa, para não dizer que era mais inteligente, não teria adotado isso. as pedras furadas, que eram protetoras da boa saúde. Até hoje, de vez em quando, tem gente que guarda umas pedras furadas, usa até pendurada no pescoço, quando não pirâmides, etc., porque dizem que tem uma certa força. Essa atração pelas pedras parece que não era só fruto das idades mais primitivas. Pedras de chuva, pedras de raios, meteoritos, os hermai gregos, que eram pedras de proteção à beira dos caminhos. No Novo Testamento, há uma referência figurada a essa antiga cratofania. A gente se fala que Jesus Cristo é a pedra viva, a pedra angular, a pedra espiritual de que se nutriram os hebreus. E a um dos apóstolos, o apóstolo Pedro, se assenta a comparação com a palavra aramaica a kefas. Kefas, que é pedra, para nisso fundar-se a instituição do papado romano. Todo mundo sabe o que é. Tu és kefas e sobre essa kefas assentarei a minha igreja. Essa é a expressão que está. Isso é a utilização da palavra pedra, ou seja, mais ou menos uma retomada de cratofania. Ainda que os sinais líticos preservem de algum modo a memória dos acontecimentos da vida dos homens, de suas crenças, de suas ideias, de suas gestas, de suas lutas, de seus sentimentos, e como pouco seguros eram muitos dos variados modos instáveis de conservação dessa memória, é que eu me lembro dessa coisa dos bárbaros, que era a prática dos germânicos aqui, a prática do chamado Alapis Donat, é Torquat Auriculas. Já contei essa história algumas vezes. Ou seja, o que faziam esses povos germânicos? Eles não tinham como documentar. Não se tinha ideia da documentação, sobretudo, talvez eu tenha usado a mal expressão, não era tanto o problema da documentação. Era o problema da conservação da documentação. Faltava essa ideia do registro. Então, o que se fazia? Alguém tinha que testemunhar. Havia necessidade da corroborácio, ou seja, da testemunha para provar alguma coisa sempre. Então, o que faziam? Essa era uma prática entre os povos germânicos. Chamavam duas crianças. É sabido que uma criança, nessa época, que atingisse quatro ou cinco anos de vida, significava criança forte, porque era muito comum que as crianças morressem logo nos primeiros anos de vida. O senhor tem um exemplo disso interessante. Visitem o Palácio do Escorial, na Espanha, e verifiquem quantos caixões não estão colocados de crianças na parte de baixo do palácio. Porque as crianças morriam, eram crianças ligadas às famílias reais. Isso significa, na verdade, que eram crianças que tinham, supõe-se, um tratamento adequado. E morriam muito cedo. Mas dizem que aquelas que sobreviviam eram presumivelmente fortes e iam durar muito tempo. Então, o que se fazia? Deixavam que essas crianças aparecessem para testemunhar um negócio jurídico. O doutor Francisco vendendo para a doutora Alessandra um determinado imóvel. E as crianças tinham que prestar atenção nesse negócio, porque a probabilidade é que as crianças vivessem mais que os adultos, pela ordem natural das coisas. Só que também, os germanos sabiam muito bem que as crianças não prestam atenção nessas coisas. Estão mais interessados criança de ontem ou de hoje é a mesma coisa, quer brincar. Então, o que faziam para que não se esquecesse? Está vendo? O doutor Francisco está vendendo o imóvel para a Alessandra. Prestou bem atenção? Sim. Aí tomavam um tapa na orelha. Essa é a coisa. Essa é a verdade. É isso aqui. A lápis, donater, toro com até aurículas. Tomavam um tapa na orelha, muito forte, para não esquecer mais, porque aí não esquecia mais. E guardavam por largo da vida. Antes de prosseguir, quero saudar aqui e agradecer a presença do doutor Alberto Gentil, meu querido colega da administratura e amigo. Muito bem. Então, a necessidade da escrita surge como uma resposta a uma exigência da vida humana, sobretudo da realidade jurídica e negocial. Porque assim ensinou esse pensador Jorge Jean, notas de compra e venda não podem ser registradas oralmente. Muito difícil isso. desde os cadastros e arquivos no Egito, dos quais já se dissem serem os mais atuais dos registros antigos, essa é uma expressão interessante, os mais atuais dos registros antigos são os arquivos do Egito. Como é que nós separamos o registro antigo do registro moderno? São por dois dados. O registro moderno descende do notariado latino, e historicamente é assim, mas tem um dado que se acrescenta para ser fundamental, o surgimento da verbação. Nós vamos ver isso ao seu tempo. O registro antigo não tinha verbação e, por óbvio, é antecedente do notariado latino. Portanto, desde os arquivos do Egito até a instituição do registro imobiliário contemporâneo, a escrita com seu léxico relativamente estável e submetido a alguns parâmetros sintáticos é um meio dotado de uma segurança confiável para várias funções do registro. mas quais são essas funções? Ou seja, que funções a inscrição desempenha no registro imobiliário? Note que eu fiz aqui uma distinção de cinco funções, mas é isso mesmo, são distinções, não são separações. Essas coisas estão todas imbricadas, de algum modo sobrepostas. Se quiserem, é uma coisa só com aspectos diversos, mas vamos distinguir. Função do conhecimento é esse mesmo, ou seja, distinguir e depois unir. Já expliquei isso algumas vezes aqui e reitero. Ou seja, vamos aqui distinguir coisas que, no fundo, são unitárias. A primeira dessas funções, conservar o que se documenta no e, de algum modo, pelo registro. Ou seja, uma função de conservação. Nós vamos conservar no registro. Terá sido mesmo esta função, historicamente, adotada de primazia na concepção do registro. De fato, se nós vamos ver, pelo menos apanhar em determinado momento o notariado latino, em que a documentação já estava pronta e com fé pública, o que faltava era permitir que eles conservassem. Por isso, alguns registros eram criados dentro do próprio notariado, para conservar aquele documento que devia ficar em um livro matriz. Então, o registro surge inicialmente, aparentemente, com essa função. é muito difícil, por mais que nós nos dediquemos a estudar autores consagrados, eu lembro aqui o nome de José Bono, a quem devo muito dessas minhas incursões na área histórica, é muito difícil dar um dado unitário. O surgimento do registro se faz de maneira muito variada, por exemplo, naquilo que viria a ser a Itália, nos países germânicos, no sul da França, na Espanha, em Portugal, isso tem as suas características. Então, dar uma resposta unitária parece um tanto leviana. Então, vamos tomar cuidado para não entendermos isso de maneira muito absoluta. Surgiu assim e acabou. Depende. É preciso verificar de que região se trata. Mas, de um modo geral, é possível intuir isto. O motivo pelo qual surge o registro inicialmente é para conservar. E não é por menos que em Portugal se fala em conservadoria. E os registradores são conservadores que visam exatamente a conservar. Segunda função, sinalização no registro. Vale dizer, a imposição de um signo para referir conceitos e com eles certas realidades humanas. Para que serviria um registro se ele não sinalizar, por exemplo, um imóvel? Se eu não souber de que imóvel se trata? Não teria nenhum sentido. Ele precisa sinalizar essa realidade. Conserva algo que tenha significado. Esse é o tema. Terceiro, a de expressão ou exteriorização de um conhecimento sensível ou de um objeto de conceito. Vamos distinguir isto. Eu posso ter um conhecimento sensível. Ou seja, eu conheço, por exemplo, a minha casa. Se é um objeto sensível, é um sensível que eu capto, tenho percepção pelos sentidos internos, de forma disso um fantasma da memória. Quem tem cachorro costuma ter o fantasma da memória do seu cachorro ou do seu gato. É muito fácil chegar a isso. De certo modo, é curioso que se chega mais facilmente a isso do que o fantasma de uma pessoa. Nós temos. Mas podemos não só tratarmos de um objeto sensível, de um sensível que nós, portanto, captamos e apreendemos, captamos pelos órgãos dos sentidos externos, percepcionando pelos sentidos internos e formamos, portanto, desse fantasma da memória. Mas, a partir daí, nós podemos ter um objeto de conceito. Eu quero ver, é a segunda hipótese, para distinguir o conhecimento sensível do conhecimento intelectual. A minha querida amiga, a doutora Mirella Brito, lá de São Luís do Maranhão, ela e o Radamar, seu marido, têm gatos na casa dela. A casa dela, segundo consta, é lotada de gatos. Muito bem, vamos admitir que ela me diga assim, ou diga aqui para todos nós, olha, o meu gato derrubou um prato de leite no chão. Ela, provavelmente, ao falar isso, tem exatamente a imagem do gato que foi. Branquinho, ou pretinho, ou malhado, maior ou menor, não importa como, ela tem essa imagem. Nós não precisamos dessa imagem para compreender essa frase. Ela pode lembrar, bom, o prato era azul, o leite estava todinho branco mesmo como deve ser todo o leite. Ela tem essa imagem, ela tem o conhecimento sensível. Nós não precisamos para compreender o que ela está dizendo desse mesmo conhecimento sensível, ou seja, dos fantasmas da memória de que ela pôde valer-se. Por quê? Porque nós tivemos o objeto de conceitos. Agora, o que nós fizemos? Nós separamos, usando a palavra técnica, nós abstraímos do sensível algo que já é intelectual, que não depende dos dados sensíveis. Portanto, a sinalização do registro, a expressão do registro, em parte, é de objeto sensível. Quando se descreve um imóvel em determinados aspectos, o que nós estamos fazendo é conferir uma expressão de objeto sensível, de uma coisa sensível. E em outras coisas, não fazemos isso. que nós temos são objetos de conceito. Portanto, as duas coisas podem estar exprimidas no registro. Tanto, portanto, o conhecimento sensível quanto o conhecimento intelectual. Conhecimento intelectual, ou seja, a representação de uma parte da realidade exterior nesse aspecto intelectual, como também no aspecto sensível nós podemos fazer. As antigas descrições das transcrições, aquelas coisas que terminam na figueira tal, no córrego tal, eram, de certo modo, mais expressões de conhecimento sensível do que as atuais, que, ao se limitar a referir medidas de referência, tendem a ser intelectualizadas, mais considerando objetos de caráter intelectual. Mas ambas são expressões, e ambas são expressões válidas de conhecimento que nós temos. Tanto o conhecimento sensível tem seu valor quanto o conhecimento intelectual. quarta função, comunicação do que se encontra registrado. É evidente, é preciso que seja comunicável, não pode ser de tal sorte que só conheça aquilo ou aquele que escreveu. De algum modo, tem que estar escrito numa linguagem que seja passível de manifestar-se ao conhecimento alheio, a um destinatário. Quinta, a de servir como suporte ou demarcação para os efeitos da publicidade registral. limita, a publicidade registral é limitada aos termos do que está inscrito. Tratemos, então, um tanto, e antes, novamente, eu vou lembrar aqui que aqueles que clicarem e compartilharem a nossa aula de hoje serão, outro dia, a minha filha me criticou porque eu falava que serão vítimas de um sorteio, que eu tentava evitar que serão presenteados. Mas aqui é a questão de evitar a vanglória. eu não sei como o livro é meu, não sei se convém dizer que serão presenteados. Então, vítimas ou presenteados vai depender de quem lê e goste ou não goste. Dois exemplares desse livro serão sorteados ao final para aqueles que compartilharem o link desta nossa aula. Voltemos. Tratemos, então, tanto do tema e, particularmente, dos problemas da função conservadora que se exerce com o ato de inscrever nos registros públicos. Isso dizia Cícero, o grande orador romano, publicis tabulis mandare, assim é escrever nos registros públicos. Ele usava esses três termos para referir-se ao que nós hoje chamamos de inscrição. A conservação documentária no registro e pelo registro de imóveis sempre teve de conviver com o drama da busca infrutífera da linguagem perfeita. expressão linguagem perfeita é do título de um livro conhecido de Humberto Eco. Porque, em rigor, a escrita é um sinal do significado e uma perda do significado implica a inutilização do inscrito. De fato, se nós escrevermos alguma coisa e perdermos o que ele significa, o resultado será a inintelizibilidade. Eu me lembro aqui de uma história infantil que eu peço desculpas, mas eu tinha aí meus 11, 12 anos, eu tive isso algum dia na vida e eu tinha um amigo que morava no Balneário de Camboriú e nós trocávamos correspondência. Naquele tempo a correspondência era carta que ia pelo correio comum. Hoje em dia é rápido, mas naquele tempo eram cartas. E nós falávamos lá coisas nossas, provavelmente era de futebol, não vou dizer que era de meninas nessa altura, podia ser, eu não me lembro mais disso. O fato é que nós ficamos com medo de que essas cartas caíssem em mãos erradas, deixa eu ter medo de criança. Vamos inventar um código. Aí inventamos um código, aquele código Zenit Polar. Todo mundo conhece aquele código. Aí um dia eu achei que esse código era muito fácil e mudei unilateralmente o código. Escrevi com outro código, mas não mandei a ele a chave do código. Resultado, meu texto ficou ininteligível. Essa situação, os textos têm que manter um certo significado. Se nós perdermos esse significado, perdemos, na verdade, toda a sinalização possível. Se isso já era algo de que se deviam preocupar as gerações passadas, mais agora parece e deva preocupá-las. Tanto pela rapidez das mobilidades sociais e culturais em nossos tempos, sabemos que é um tempo de avulsão das notícias pela internet, quanto principalmente pela muita vez propositada quebra da solidez das relações entre signo e significado, seja na conexão entre nome e númen, seja entre a essência, o númen, e o nome que se deve dar à coisa. E há hoje uma propositada quebra dessa solidez, ou seja, não é algo que surge espontaneamente ou que surge por um acaso, não. Há também, além desta possibilidade de perda ocasional, de mudança ocasional dos sentidos das palavras, há também uma consertada desconstrução das palavras, faz parte de uma ideologia de turno. A integridade perseverante do signo é um benefício da convivência política. Isto lembrava aqui uma passagem do grande Paul Bourget, grande literato francês, que advertira para o fato de que a linguagem não está a reboque do pensamento solitário, ou seja, a linguagem tem um caráter comunitário e dela se faz mau uso social ou político quando se perverte seu significado. Robert Brennan, numa página de sua admirável Psicologia Geral, um livro que eu recomendo muitíssimo, um livro antigo, mas extraordinário, sobre Psicologia Racional, ensinou que, abro aspas aqui, todo aquele que inventa ou emprega uma linguagem deve estar conscientemente inteirado do significado de fatos, situações, relações e assim sucessivamente, antes de poder usar um meio falado ou escrito para expressar seus estados mentais. Não convém ficar criando neologismos e ter linguagens próprias, linguagens que sejam autônomas, dissociadas da vida comunitária. Daí a necessidade da custódia e observância do dever de integridade da linguagem humana, na linguagem humana. que o uso perverso de um teclado de computador não põe a perder com a anarquia dos signos o segredo dos númina. Númina são as essências. Por que de perdê-lo, disse Novaro, avrai perso la chave de la felicidad. Ou seja, perdeu-se a chave da felicidade. Por agora, a integração de três sistemas de signos, falávamos disso há pouco, literal, o audiovisual, com sua uniformizada enunciação em bits, disse em Asse Ramonet que le bit veicule indifferément de texto, de som ou de l'image. Ou seja, os bits veiculem de maneira indiferente o texto, o som ou a imagem. Tanto faz. Para os bits tanto faz. Ou seja, por mais que nós suponhamos que o Tiburcio converse com alguém dentro do computador, não existe isso. Ou seja, não há um ser humano dentro do computador. Os bits trabalham eletronicamente, para eles são indiferentes. Ou seja, se trata de imagem, de som ou de texto. Parecerá que acarrete, de fato, o impulso a uma utopia da comunicação, como o de Filipe Breton ou da técnica, Flichy. E Ramonet avista mesmo um messianismo mediático, em cujo espectro ele vislumbra a tirania da comunicação. Mas será que isto basta garantir a clareza e a permanência dos significantes? Imuniza-nos de realismos, ao revés, uma realista observação de Roberto de Matei. Roberto de Matei é um autor de leitura obrigatória, autor italiano dos nossos tempos, de volta cujos livros, cujos artigos são imperdíveis. Será que, em vez da utopia do progresso, talvez não estejamos a instalar o reino do caos? O fato é que, como antes já o dissemos, hoje as classificações universais de Aristóteles e do Isagóge de Porfírio, o Tesauros da Arte Esmanha de Raimundo Lulio e a taxonomia de John Wilkins parecem menos irrealizáveis quando se considera o hipertexto informático. Um parêntese aqui para falar um tantinho desse Raimundo Lulio e da taxonomia, taxinomia de John Wilkins. O Raimundo Lulio foi um pensador medieval extremamente prolífico. Escreveu mais de mil livros num tempo em que não havia computador, e um aventureiro também. Esteve vivendo fora da... Ele nasceu em Mallorca e viveu fora da ilha dos Baleares durante muito tempo em vidas, realmente uma vida de aventura. Mas conseguia escrever longos tratados e obras curiosíssimas, curiosíssimas, de todo gênero, desde a parte literária até a parte filosófica e a ele deve atribuir-se a criação dessa ideia do Tesauros. Parece que ele teve a primeira visão do que seria efetivamente depois uma visão quase profética do que seria o sistema informático. Pensador, portanto, medieval que viveu longamente, viveu muitos anos, Raimundo Lulio ou Ramon Yul na linguagem utilizada em Mallorca, haja ou não o que se chama de língua mallorquina. Alguns dizem que não há, outros dizem um mero dialeto, mas, enfim, como quer que seja, era chamado assim. E a classificação de John Wilkins? John Wilkins foi um pensador interessante, estudou muitas matérias e criou um idioma, uma pretensão de um idioma analítico, em que cada coisa teria um nome próprio. Ou seja, não se trata aqui de chamar isso de caneta, isso teria um nome específico para esta caneta. E assim ele pretendia criar um vocabulário que abrangesse todas as individualidades, todas as singularidades. Evidentemente que fracassou. Isso é um projeto, eu nem vou dizer que é utópico, é um projeto distópico. Nós voltaremos a tratar disso em aulas posteriores. Não se pode, em todo caso, afiançar, nem parece provável, que a linguagem de hoje, ainda que acomodada a signos fônico e visual uniformes, possa impor-se às gerações futuras. Esse é um problema. As gerações antigas tinham a sua linguagem, nós frequentemente criticamos essa linguagem, no caso do registro, fazemos algumas críticas que parecem hoje razoáveis, de que aquelas descrições um tanto ingênuas, um tanto sociológicas demais, porque amarravam as situações de conhecimento público, mas não um conhecimento que pudesse impor às gerações futuras. Nós criticamos isso. Mas até que ponto nós também não padecemos desse vício? Até que ponto nós não estamos um tantinho confiados de que nós vamos daqui a alguns anos impor às gerações que nos sucedem as linguagens que nós entendemos hoje cabíveis. Então, é preciso ter essa cautela, tomar muito cuidado com isso. Eu contei aqui já em outra ocasião, mas é verdade, eu estava um dia em casa almoçando lá com as minhas filhas, quando uma delas conta para a outra de maneira um tantinho maliciosa, é verdade. Fulana ficou com Beltrano. E eu já disse, como eu era de um tempo em que o verbo ficar era apenas um verbo de ligação junto com estar, permanecer e ser, aquilo para mim não representou nada. Eu manifestei justa surpresa, mas como assim fulana ficou com Beltrano e você achou isso ruim? Até que me explicaram que a palavra ficar já tinha um novo sentido que eu, velho e desavisado da vida, desconhecia. Então, é isto, nós temos que tomar cuidado para elaborar de maneira o mais possível atual, contemporânea, etc., mas sem pretender criar uma linguagem que seja imposta necessariamente às gerações futuras. Ou talvez seja isso nas nossas aulas que vem e vamos fazer essa sugestão, ir acompanhando as mudanças e com elas irmos também aos poucos atualizando a linguagem dos registros. O que é sempre complicado porque não é possível fazer adaptações imediatas à língua ordinária, da linguagem ordinária? Primeiro porque essas decadências são às vezes muito perceptíveis e são transitórias. E outra porque nós vivemos num mundo, acabei de dizer, em que há também uma desconstrução propositada de termos. Então, essa tarefa é prudencial e deve ser exercita com muito cuidado. Por outro aspecto, a conservação documentária é somente um fim intermédio, supeditado a outra e mais relevante finalidade registral, que é a conservação das situações jurídicas, o que se quer não é conservar o documento. Para isso, bastaria os títulos de documentos, bastaria, de certo modo, o cartório de notas, o cartório judicial, a repartição administrativa. Aqui, o que se quer, na verdade, é conservar situações jurídicas. E quanto a essas situações, é duvidoso que tenha a maior importância, a celeridade que nos oferece o novo mundo das sinalizações eletrônicas. A labilidade, ou seja, a instabilidade das mudanças contemporâneas, tem de fato induzido ao primado da técnica e ao gosto e empolgação pela rapidez. Mas o movimento célere é exatamente o que menos se quer perseguir que o registro público, porque a inconstância tabular é a antinomia da conservação. O registro está voltado a ser o mais possível permanente. Não se quer dizer com isso que não se deva utilizar os meios técnicos, que não se deva considerar. Eu escrevi esse texto aqui em um computador. Aliás, como eu sou dos mais antigos no Tribunal de Justiça, sou hoje o trigésimo aqui de São Paulo, fui dos primeiros a utilizar computador na minha tarefa de juiz. Não se trata de nenhum modo de negar a importância dos meios técnicos, mas sim de considerar que esses meios técnicos são o que são, meios e técnicos, e que devem estar subordinados à finalidade do registro. Essa subversão de tornar o fim do registro supeditado ao meio técnico não parece conveniente. Eu me lembro de uma coisa aqui que eu conto rapidamente. Quando eu era juiz substituto de segundo grau, certa vez eu comecei a assinar os acórdons na parte de trás, apenas dos votos, que era assim que fazia o meu saudoso amigo do desembargador de Nuno Garcia. Aí o setor de técnica do tribunal disse, o senhor não pode fazer isso. Por que eu não posso? Não pode porque nós não temos jeito de tirar a microfilmagem de mais páginas. Parte técnica prevaleceu, era juiz substituto, juiz substituto tem que ficar quieto, cumprir e acabou. Então, mudei imediatamente e comecei a assinar. Mas eu cheguei a ser titular. Aí eu estava no meu também saudoso Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, cuja extinção até hoje eu deploro. E eu comecei então a embaraçar uma coisa. Eu não gostava de chamar a remessa oficial, a remessa obrigatória de recurso de ofício. E eu mudei o meu voto. Remessa obrigatória. Novamente veio o setor técnico do tribunal. Doutor, o senhor tem que alterar o seu voto. Tem que alterar por quê? O senhor escreveu a remessa obrigatória e nós não temos esta chave na informática. Só temos recurso de ofício. Tem que o senhor mudar. Não, não vou mudar. Mas o senhor, se o senhor não mudar nós não conseguimos fazer o registro disso na internet. Isso é problema de vocês. Eu sou técnico, agora sou titular. Não se muda uma palavra no meu voto. Não se muda uma palavra no meu voto. O dia que eu faltar a linguagem cabível, o senhor pode representar contra mim, junto ao tribunal, alguma coisa, por eu ter sido deselegante. Agora, ceder a parte técnica nunca mais. Vocês criem a casa. Mas isso vai dar trabalho. Para isso que serve o meio. Ou seja, o que nós estávamos fazendo é que o fim estava sendo subordinado ao meio técnico. E os técnicos passavam a mandar. Volto a dizer, portanto, não há nada contra a parte técnica. Aliás, eu tenho até medo de falar isso e o nosso competente setor administrativo começar agora a apertar botões aqui e atrapalhar. não é isso. Eu acho importante, importantíssimo, essencial. Sem esse apoio técnico, por exemplo, nós não teríamos essas nossas aulas. Mas o fundamental aqui é o conteúdo das aulas. Nem sou eu, nem são os senhores. É o conteúdo dessas aulas. É a verdade que nós buscamos e não a parte técnica que está a serviço disso. É isso que eu quis dizer aqui. E apenas dizer isso. Hoje nós estamos num momento em que a celeridade parece tudo. Isto não é certo. Celeridade é uma quantidade. É um acidente de uma substância. É a nossa substância que é a segurança jurídica a conservar. Ao encerrar essa nossa aula e antes do sorteio, eu quero, mais uma vez, tornar público o meu agradecimento. Primeiramente, ao doutor Francisco Raimundo, que acreditou nesse projeto e que vem nos dando muita força para isso. Chamam atenção para um fato que me deixa de uma parte comovido e de outra parte preocupado é que nós estamos beirando só no Facebook de 1.800 a 2.000 acessos por semana. Sem contar a página da própria União Registral em que há a vinculação também das aulas anteriores e essa. Eu até pedi a gentileza de que um dia me informem esse número volto a dizer isso me comove um tanto. Saber que a esta altura da vida e hoje sendo o dia do meu aniversário mas ainda isso me toca mais saber que eu posso eventualmente estar contribuindo para suscitar meditações nessa matéria me deixa muito satisfeito. Mas de contrapartida me deixa também preocupado em que eu procure acertar o mais possível e errar o menos possível. Vamos ver. Agradeço. 120 pessoas inscritas. Inscritas já. Muito pouca gente inscrita, não é? Está vendo? 120 pessoas. Ou seja, quase 2 mil pessoas visualizam pelo Facebook e só 120 se inscreveram lá. Isso vamos ver. Agora eu quero ver até que ponto eu tenho prestígio pedindo que se inscrevam. Eu agradeço aos nossos amigos aqui presentes, ao doutor Schaffer, ao doutor Adhemar Feronelli, também aqui, ao doutor Alberto, que saiu um minutinho. Torno a agradecer a parte administrativa, a parte técnica aqui da ONU Registral e aos prezados amigos que nos assistem pela via eletrônica. Não sabem a importância que eu dou a isto é o estímulo para que eu em meio aí efetivamente a muitos afazeres e a muitas viagens para falar fora do estado de São Paulo é o estímulo que me que me faz efetivamente pensar em continuar isto o tempo que a ONU Registral assim me conceder. Quer fazer o sorteio, doutora? Foram 46 compras. Ah, melhorou. Na semana passada foram 29. Está vendo? Então vamos lá. Primeiro livro. Então foi para Fernando Palavichini. Número? Qual o número? Fernando Palavichini. Ah, o Fernando Palavichini? Fernando Palavichini. Não devia. Aí é a suspeição. E para o Felipe Salles Carecati. Ah, esse moço eu não conheço pessoalmente, mas vive efetivamente compartilhando aqui as nossas manifestações. Fico satisfeito com esses resultados. E o Fernando Fernando Palavichini é meu amigo de longa data, um moço de grande valor de quem eu gosto muitíssimo. E o Felipe Salles Carecati. E o doutor Felipe Salles Carecati a quem eu agradeço publicamente as várias manifestações e compartilhamento aqui dos nossos textos e de vez em quando até a generosidade de um elogio que efetivamente é excessivo às nossas aulas. Mas muito obrigado. Eu farei aqui uma dedicatória a ambos e a Unigestral distribuirá. E eu observo que a doutora Laura mais uma vez não ganhou o livro no sorteio. Vai ter que comprar. Muito obrigado a todos até a semana que vem se Deus quiser. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto